O problema é você se ligar o que é o carbono assimétrico. Em carbonos alifáticos, gente, é mais fácil ver que o carbono assimétrico, aquele carbono que se encontra ligado, com ligações simples, quatro ligações simples, há quatro grupos, A, B, D e E. Não coloquei C para você não confundir com carbono. E esses grupos, A, B, D e E, tem que ser diferentes entre C. Então, para ser carbono assimétrico, tem que ter quatro ligações diferentes. Quatro ligações simples, com quatro átomos ou grupos diferentes. O problema é que ele aqui colocou carbono assimétrico cíclico, gente. No ciclo é mais difícil ver o carbono assimétrico. Eu trouxe um esqueminha aqui que eu quero ver se você se liga e te ajuda. Eu trouxe aqui um ciclo com seis carbonos. Os negros, as bolas negras, são carbonos. Então, repara, quando você olha esse carbono de frente, esse carbono aqui tem quatro ligações simples, você consegue ver? Para a esquerda, ele tem uma ligação simples com esse cara, para a direita com esse, para cima com o amarelo e para baixo com o amarelo também. Repara, quando você olha para cima, o grupo é diferente do grupo de baixo, está vendo? O grupo de cima é diferente do baixo. Só que quando você olha no ciclo, o grupo que segue para a tua esquerda é igual ao grupo que segue para a tua direita, ou seja, esse carbono cíclico não é assimétrico. Mas repara só, gente, se por acaso eu aqui colocasse um grupo qualquer diferente, por exemplo, nesse carbono. Aqui o que acontece? Esse ciclo equisano que está na minha mão, que está quase caindo, esse ciclo equisano agora tem carbono assimétrico. Porque, olha só, quando você olha esse carbono aqui, para cima ele tem amarelinho, para baixo ele tem vermelho, para a esquerda ele tem esse grupão todo aqui, que tem o cara azul, sendo, portanto, diferente do grupo da tua direita, sacou? Então, esse carbono é assimétrico e acaba que esse aqui também o é. Sabe por quê? Não esquece que aqui para baixo tem hidrogênio. Então, esse cara teria para cima o azul, para baixo o hidrogênio, para a sua direita, esse grupo que tem amarelo e vermelho, acaba sendo diferente do grupo que só tem preto. É assim que a gente vê, então, o carbono assimétrico cíclico. Rola uma dificuldade nisso, sabia? Espero que você tenha entendido. E assim a gente pode matar a questão. Legal? A questão, então, apresenta esses carbonos aqui, gente. Se você olhar, esse carbono aqui é assimétrico. Para cima você tem a hidroxila, para baixo você tem o hidrogênio. E quando você olha esse grupo aqui, gente, imagina, teu olhar está daqui. Quando você olha para cá, repara bem, igualzinho aquele ciclo, olha só, eu tento fazer aqui para você ver, você tem para cima a hidroxila, para baixo o hidrogênio. Essa parte do ciclo é diferente dessa parte, porque tem esse grupo com dupla ligação. Esse carbono é assimétrico. Esse aqui também, gente, é assimétrico. Dois. Esse aqui, gente, também é assimétrico. Três. Esse aqui também é assimétrico. Quatro. Esse aqui, pessoal, cuidado, também é assimétrico. Você tem hidrogênio aqui. Para cima surge esse grupo. Para a direita, esse grupo aqui, que é diferente desse grupo aqui. Daqui, o teu olho está olhando por aqui. Você ligou? Nesse ângulo. Esse carbono também é assimétrico. E por fim, gente, um, dois, três, quatro, cinco. Esse carbono também é assimétrico. Lembrando que a gente marca o carbono assimétrico com asterisco. Então, nós temos um total, gente, de seis carbonos assimétricos, ou quirais. E aí, pela regra de Vanthoff e Lebel, o que você vai ter aqui, gente? O número de isômeros ópticos ativos vai ser 2 elevado a N, sendo que N é igual a 6. E você, então, vai ter 2 à sexta, que é igual a 64 isômeros. Muito maneira a questão sobre isomeria óptica. Fica ligado que o assunto tem caído. Se você curtiu, cara, e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho, vai por mim, para você ficar informado de tudo que está rolando aqui no canal. Quem sabe, na próxima aula, eu já faço até a tua dúvida, não é mesmo? Então, até lá. Um abraço.